Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Sociedade de Salvador. João Calil, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Antes de mais nada, parabéns por essa nova lei. A sociedade, de um modo geral, ela precisava dessa lei, já que existe hoje, de forma quase que geral, uma certa insatisfação com alguns gestores, mas a pergunta que eu deixo é a seguinte. Ministro, qualquer cidadão, hoje, ele poderá ter acesso a todas as informações junto ao portal da transparência, ministro? Veja, João. Em primeiro lugar, um abraço aí para o povo da minha terra, né, para a minha querida Salvador. Eu vou fazer uso aqui desse contato com você, aproveitar e mandar uma saudação aí para todo o povo de Salvador e da Bahia. Quanto à sua pergunta, o cidadão vai ter a possibilidade de ter acesso a tudo que está no portal? Ele já tem. No portal está aquilo que nós divulgamos, digamos, espontaneamente, a chamada transparência ativa, espontânea. Agora, ele vai ter direito a ter acesso a muito mais do que o que está no portal. Agora, é a transparência passiva, é a transparência mediante demanda do cidadão. Então, o cidadão quer conhecer aquele determinado documento que ele sabe ou que ele supõe que exista na repartição tal. Ele vai se dirigir, preencher lá o formulário eletrônico que vai ter e vai pedir acesso àquilo. É algo diferente, é algo além da informação orçamentária, financeira, que nós já divulgamos toda ela no portal da transparência. Agora, aproveitando sua pergunta, ele vai ter direito a ter acesso a tudo, qualquer documento? Claro que não. O próprio dispositivo constitucional do artigo 5º, inciso 33, que foi regulamentado por esta lei, tem uma ressalva. Aquelas informações que podem pôr em risco a segurança do Estado brasileiro ou da sociedade, esta, evidentemente, estará protegida pelo sigilo. A diferença em relação à situação anterior é que não vai poder mais ficar nada protegido eternamente pelo sigilo, como era até agora. Então, o governo podia prorrogar os prazos de documentos considerados secretos e ultra-secretos indefinidamente. Agora, não. Agora, isso tem limite. Nós temos agora três categorias. Documento classificado como reservado, só pode ficar protegido cinco anos. Documento secreto, 15 anos. Documento ultra-secreto, que serão raríssimos, aqueles que põem em risco a segurança nacional, por exemplo. Estes, por 25 anos, prorrogáveis apenas uma vez. Essa é a diferença. Tudo mais o cidadão pode solicitar. Você tem outra pergunta, João Calil, da Rádio Sociedade de Salvador. Olha, eu só queria finalizar, deixando essa pergunta para o ministro, porque eu atentamente ouvia, quando ele falou na outra pergunta do nosso colega lá do Macapá, com relação de que tudo que é novo, há sempre uma resistência. O senhor poderia dizer que resistências seriam essas, ministro? Um abraço. Resistência a abrir, resistência a atender à solicitação. Aquela noção de que a informação me pertence. Aquela mudança que é preciso, que se opere na mente de algumas pessoas, de que os documentos que estão lá no órgão público não são dele. São do país. Ele é apenas o eventual gestor que está ali por um período. Mas ele não é o dono da informação. Então, é essa cultura de propriedade da informação que tem que ser superada.